Não é isso, Dona Maria? É, agradeço a Deus, primeiramente, segundo, Valfrânia e o esposo dela e todos que me deram essa força. Há dez anos que eu tô nessa situação, precisando de resolver alguma coisa e esperando pelas minhas filhas, já perdi até consulta porque elas não puderam ir. E Deus abençoe a todos. Obrigado, Dona Maria, e que a senhora faça um bom proveito dela, sempre com muita saúde. E que Deus lhe abençoe. Se Deus quiser, nós todos. Amém. Obrigado.